Pessoal, nós estamos aqui, nesse momento aqui, promulgando a PEC 45, a reforma tributária que vai melhorar muito a produtividade do nosso país, vai baratear o preço dos alimentos, vai fazer justiça tributária, vai reduzir o imposto para o povo mais pobre. É uma luta que durou décadas e, finalmente, nós conseguimos. E o povo está aqui saudando o presidente Lula, saudando o presidente Lula, que foi responsável por criar condições para que a gente tivesse, então, essa reforma aprovada. O plenário da Câmara está lotado, muita gente aqui, todo mundo feliz de ter conquistado, essa reforma tão importante para o povo brasileiro. E o ano que vem tem mais. Vamos lutar para avançar ainda mais na justiça tributária do Brasil, para garantir mais recursos para o povo brasileiro e mais recursos para aqueles que podem pagar, os bilionários que nunca pagaram imposto nesse país. Nós estamos mudando o Brasil. Mudando o povo brasileiro! O PEC é o povo brasileiro!